Quem está com coronavírus pode tomar a vacina da gripe? Não, quem não está com a doença em atividade pode, mas quem está apresentando a doença em atividade não. Então se você tem um coronavírus positivo e você tem também um anticorpo chamado IgM positivo, você não pode tomar a vacina da gripe agora no momento. Você tem que esperar passar esse período, você repetir o exame, o exame do SUAB, para ver se ele está presente no seu organismo, que é o exame daquele cotonete que a gente usa no nariz. E ali a gente vai conseguir identificar as proteínas dos vírus, através da técnica RT-PCR. Então ali a gente consegue identificar a proteína do vírus e consegue então um diagnóstico para saber se o vírus está em atividade ou não no seu organismo. E também o anticorpo IgG positivo é um marcador interessante. Apesar que a gente sabe a cada dia que passa que os pesquisadores estão mostrando evidências que mesmo com anticorpo IgG o paciente pode voltar a retransmitir o coronavírus. Então esse é um grande problema. Vai ser igual a um vírus como o vírus dado herpes, por exemplo. O paciente quando pega herpes ele nunca fica bom de herpes. 95% da população mundial tem um herpes simples tipo 1. Então todos nós carregamos o vírus herpes dentro da gente. Então parece que o coronavírus vai ficar mais ou menos da mesma forma. Com um agravante, o herpes não mata ninguém, ou mata muito pouco. Não é que não mate ninguém, mas mata muito pouco. Já o coronavírus já tem um índice de morte bem maior. Então essa é uma grande preocupação. Mas pelo menos um anticorpo IgG positivo e um swab negativo após os sintomas já é um indicativo de que você teria indicação então de fazer a vacina da gripe. Tá bom, João? Um abraço. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.